3, 2, 1, 200, esquerda 6, 150, direita 3, aperta 90, buracos, 150, esquerda 4, longa, aperta, e direita 4, longa, não corte, buracos, 30, direita 6, 30, pela esquerda, pela longa, 30, cuidado, direita 4, aperta 1, e direita 2, não corte, 720, direita 6, para, esquerda 4, abre, atenta, pela direita, pela longa, 720, cuidado, cuidado, pela esquerda, esquerda 2, talvez, talvez, esquerda 5, pela longa, e ponte, e direita 5, 30, cuidado, direita 2, não corte, 200, esquerda 3, aperta, 60, direita 3, longa, aperta, 60, direita 6, 100, cuidado, esquerda 1, aperta 1, 60, esquerda 6, pela esquerda, e pela longa, 100, pelo meio, pelo meio, 150, cuidado, pela direita, pela longa, e esquerda 2, aperta, não corte, e direita 3, não corte, 100, cuidado, direita 5, para, direita 2, aperta muito, e esquerda 5, 30, direita 3, abre, e, pelo meio, pela longa, cuidado, para, esquerda 2, aperta, 80, esquerda 6, e, pelo meio, pela longa, tenta, direita 3, abre, pela longa, 40, direita 6, pela longa, ok, e, pela longa, tenta, direita 3, abre, e, pelo meio, pela longa, ok,